Aplausos Não, a galopê! Não! Nossa senhora! Você viu que a energia é louca, né? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Muito respeito! Pintado com tinta de guerra O índio despertou Aonde se for Os limites da aldeia Colunas e arros e flechas e vacões De repente Eram mais que canhões Na mão de quem guerreia Caraíba quer civilizar o índio Caraíba quer Tomar as terras do xingô Caraíba quer Civilizar um gnô Caraíba quer Tomar as terras do xingô Caraíba quer Tomar as terras do xingô Quando o sol responde seus raios amanhã Na florela, na fruta, na florela Na cascada Reclama o pajébra do pão Que o curi matou Assumindo os rios O irapuru Fugiu pro alto da mata Toda a caça ali se dispersou Ó Deus, o pão Fez a terra verde A ruína arquitã E os índios Estão se juntando Igual jamais se vim Pelas terras do pau Brasil É crentino É crentino É carajá É crentino É carajá É crentino É carajá É carajá É crentino É carajá Eu chino Ouvindo o som do seu tambor As asas do condor O pássaro O guerreiro Camão bateram Se juntando Ao seu tambor Na luta E defesa Do solo Brasileiro O mundo 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 Quando o sol resplandece os raios da manhã Na folha, na fruta, na flor e na cascata Reclama o pajé, bato o pão Recorre em Matanço, mil doce rios O Irapuru fujo pro alto da mata Toda a casa se descançou O adeus do pão E na terra verga o virar de pão E os índios Estão se juntando igual jamais se viu Pelas terras do pão É que a carói, é que a vinda vai lá É que a carói, é que a vinda vai lá É que a carói, é que a vinda vai lá É que a carói, é que a vinda vai lá Eu xingou, ouvindo o som do seu tambor Nas asas do contor, o pássaro guerreiro Dando bateram, se juntando ao seu tambor A lua, é que a carói, é que o sol brasileiro O Irapuru fujo pro alto da mata A nação Chico retomou Mostrando que ainda é o índio dono da terra O Irapuru fujo pro alto A lua, é que a carói, é que o sol brasileiro A lua, é que o sol brasileiro A lua, é que a carói, é que o sol brasileiro Chegou, Chegou!